Música Símbolo da Amazônia, a castanheira se destaca na floresta, por sua beleza e imponência, podendo chegar até 50 metros de altura. Apesar de estar presente em diversos países da América do Sul, a castanha está ameaçada por causa do envelhecimento dos castanhais. O sistema castanha da roça é uma alternativa viável para a recuperação natural da espécie. Confira no quadro Janela Rural. Música A castanheira é uma importante árvore nativa da Amazônia, fonte de alimento e renda para povos tradicionais. Estudos apontam que a espécie está com a capacidade de regeneração comprometida nas florestas muito antigas e que o envelhecimento dos castanhais afeta sua sustentabilidade produtiva. Há comprovações também de que a regeneração é maior em áreas de agricultura itinerante. A quantidade de castanheiras jovens nessas áreas aumenta com o número de ciclo de cultivos. A gente está vendo aqui essa grande quantidade de filhos nessas áreas de roça, de capoeira, e isso é por causa das caídas, que elas se entocam debaixo das caídas. Aí elas vão guardar o oriço debaixo das caídas. A gente acha algum oriço de castanha? Olha aqui a doenteia, procurando é o que a gente acha. Achei um aguarinho aqui. Olha aí como fica tudo ruidinho delas aí. Isso é a marca do dente dela, né? Isso, você está vendo aqui, é só marcando o dentinho dela aí. Ela começa a abrir pelo umbigo. Isso, o umbigo, é. Aí ela pega e tira de uma uma castanha até terminar. Depois ela deixa com o buco no mesmo lugar. Come e depois enterra algumas também. Isso, é para quando a gente está capinando, aí a gente encontra o botifilatone castanheira que forma essas umas aí. Esses resultados permitiram o desenvolvimento do sistema castanha na roça. Uma técnica inédita para a formação de novos castanhais em áreas abertas vizinhas à floresta. O sistema foi desenvolvido pela Embrapa em parceria com agroextrativistas da Reserva Extrativista do Rio Cajari, a Resex Cajari, no sul do Amapá. A Embrapa começou essa pesquisa com os castanhais partindo de uma pergunta e de uma constatação que já foi feita por vários pesquisadores e estudiosos que observaram um declínio da população dos castanhais. O que quer dizer esse declínio? Você observa muitas árvores adultas, mas poucos indivíduos jovens que vão crescer e repor essa população das árvores que vão envelhecendo e morrendo. O projeto do Castanha na Roça visa determinar quais são os índices que favorecem, da melhor maneira, essa regeneração dos castanhais nas áreas de roça, ou seja, a distância para as matrizes, o número de vezes que a área tem que ser colocada em roça, em número de ciclos, até você ter uma densidade suficiente para formar um castanhal. E outra coisa que seria muito interessante seria contribuir com a discussão da forma como a preservação dos castanhais é feita no Brasil. A criação das reservas extrativistas foi um marco importante, muito importante para a preservação desses castanhais, para o avanço da agricultura intensiva e da pecuária. Porém, só a preservação em si dos castanhais não dá condição, no longo prazo, para essas áreas se regenerarem. A castanha tem importância cultural e econômica para as comunidades da Resex Cajari. A renda da coleta da castanha é concentrada no primeiro semestre, período de fortes chuvas na região norte. No segundo semestre, fase da entre safra da castanha, a agricultura e a criação de pequenos animais garantem o sustento e a sobrevivência das famílias agroextrativistas. Os estudos mostram evidências e relatos de que castanhais atuais, localizados na floresta madura, que muitos imaginam ser uma floresta primária, podem ter sido áreas de cultivo e capoeiras em um passado não muito remoto. Provavelmente esses castanhais que estão hoje aí na floresta foram roça dos índios, lá no passado. Então a gente hoje está vendo acontecer uma maior regeneração nas áreas de roça, da mesma forma que provavelmente isso aconteceu na roça dos indígenas no passado. Então muitas dessas áreas de floresta com castanhais, que muitas pessoas imaginam que é floresta primária, na verdade são florestas culturais. É um conceito novo, mostrando a importância inclusive da presença humana para a gente ter o ganho de vários serviços ambientais no meio da floresta. A castanheira é um exemplo disso. E se você tem uma ação moderada, ação humana moderada na floresta, você pode ter vários ganhos ambientais. Então a gente sempre tem nessas áreas onde tem castanha, a associação da castanheira com a terra preta do índio, mostrando que nessas áreas houve ocupação pelos indígenas no passado. A terra preta do índio é um solo antrópico, ele foi construído pelos índios. A terra preta do índio é um solo antrópico, ele foi construído pelos índios.